Música Eu vou meus reços cantar Os meus poemas clavar E a herança é um gatinho Do que eu E a maturana Viva pra dançar Viva pra lá, viva pra cá Viva pra queira dar E vai ser que eu já Brincando de boa Eu sou Olha o cura Eu sou Sou vovade Sou 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 fé e devoção É nós o povo Terra é O garantido campeão Eu comecei Deixar as traves de cada E vai dançar Brutadas no meu Luiz Divide o que tem E nos bate o povo O que tem É É Vamos matar a fatura Ninguém Muito prazer Muito prazer Teu nome é Poubão Sou Tapa Sou Sou Índio Deixo Súdio O coração Muito prazer Teu nome é Poubão Seu fulgura Sou fulgura Sou fulgura Sou fulgura Atrade E eu vou Esquecer Os dois poemas Poubão Liga eu Seu garantido Eu e eu Amo Obrigada Cada vez Vamos lançar Todos pra lá Vamos pra cá Brincando Queimada Queimada E vai ser criança Brincando De praia Vuba Eu sei Tavo No Culo Eu e eu Eu e eu Sou fulgura 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 Eu e eu e eu o Sou fulgura É Nós O povo Que É Cheio O Garantido Campeão Sou fulgura Sou glória, sou cultura, sou doada, sou fé e devoção É mais um bom pé, é um garantido campeão Mais um prazo!